Por isso que eu canto assim, pra relembrar o passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos calpão Perto de um fogo de chão, os cabelos em fumaça Quando rompe o estreladão, estenda o salão e o foco de um clareadinho E o pingo de arrelo e o lixo de estrevarim Enquanto a saracura vai cantando empoderado Eu escuto o grito do soro, do lado do peito eu lixo um pôr do torneio A boca da noite me aparece no rio e o vento Eu me pedo a rodica do cachorro Numa cama de peleio, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, afando um manharal Eu me criei chute verbal, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graça sem sal Quando rompe o estreladão, esquenta o chaleiro do caso do clareadinho No pingo de arrelo e o lixo de estrevarim Enquanto a saracura vai cantando empoderado Eu escuto o grito do soro, do lado do piquete eu lixo um pôr do torneio A boca da noite me aparece no zoninho E me jato a cachorrada procurar no aberto de casa A boca da noite me aparece no boto